Aí pessoal da RECOL, a situação que está aqui no sítio de Recreio IP. Se vir uma chuva, é perigo terminar de abrir esse buraco e nós não poder passar. A reclamação é, na verdade, um pedido de ajuda dos moradores da região norte de Goiânia, que não aguentam mais conviver com o abandono. E nós viemos ver essa situação de perto. Nós estamos aqui no sítio Recreio IP, essa aqui é a rua Santa Rosa. Essa outra rua que desce é a rua Santana. E no encontro dessas duas ruas, que tem nome, mas não tem pavimento, a gente encontra isso aqui, esse buraco que foi aberto para a construção dessa galeria, mas está assim, aberto e isso que a população teme, que algum acidente ocorra. Porque aqui, quando chove, isso aqui desce, enxurrada, né Elisa? A gente está aqui como uma moradora e a situação fica complicada para vocês, né? Isso fica para a gente que trabalha, para levar as crianças para a escola, para levar as pessoas para o médico também, entendeu? Tudo isso atrapalha a gente. Está uma situação muito triste. Aqui a gente consegue perceber que é uma descida, é uma baixada. Então, numa chuva muito forte, alguém que estiver passando pode, inclusive, ser arrastado para dentro dessa galeria. Imagina o perigo, inclusive, para a criança, né Elisa? Isso, verdade. Criança não pode brincar, não pode andar em bicicleta por causa dessa questão, né? Desse buraqueiro que está tendo em nossa região. E há quanto tempo vocês sofrem com esse buraco aberto aqui, com a galeria exposta desse jeito? Tem um ano e quatro meses por aí. A prefeitura veio fazer as obras e deixou depois da pandemia? Isso, abandonou. Depois de março de 2020, nenhum morador do sítio viu alguma movimentação de obra. E desde então, sofrem com os transtornos do trabalho inacabado. Eles fizeram um buraco enorme aqui, ninguém saía e nem entrava, estava todo mundo recuado aqui. Ninguém entrava e nem saía, ou seja, ficaram ilhados. Eu batei serviço muitos dias, minha loja ficou fechada. Por quê? Porque não tinha como atravessar, passar. A moradora mais antiga do setor, Maria Nilde, sofre com a situação o ano todo. Porque quando não é lama, é poeira. Quando é época de seca, eu só falta morrer. Tossi, eu uso máscara direto, porque é uma poeira que não tem quem der conta. E eu não suporto. Quando é no inverno é lama, quando é no verão, poeira. Há poucos metros de distância ali da erosão, a gente encontra essa sequência de manilhas que também foram abandonadas aqui no setor, depois que as obras foram paralisadas. E aí os moradores temem que elas sejam usadas por bandidos. Como muitos chegam bem à noite, já no final da tarde, eles temem ser assaltados toda vez que passam por aqui. Além de enfrentar o problema com a erosão e a falta de asfalto, eles também precisam enfrentar a insegurança. A população que paga em dia os boletos que não atrasam para chegar, quer solução. Nós queríamos que eles terminassem o serviço. Eu não sou engenheiro, eu não sei o que tem que fazer, mas basicamente alguém tem que fazer essa água escoar dali para o riozinho que tem ali para baixo, de alguma forma que faça acontecer. Está deixando a desejar, porque corre atrás de uma coisa e de outra e esquece da população. E aí